Amores Imortais As ruas digitais estão impregnadas no meu coração E vai além da pele, tenho a sensação Que em outras vidas eu amei você O meu desejo fica reclamando Só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Eu não dormi Olhei pro espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Amanheceu e ainda não Eu não dormi Olhei pro espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Quem é a mulher mais linda desse universo? Quem é que não esconde nada e fala todos os versos? Quem é que de madrugada grita o seu nome? Quem é seu amigo, amante e seu homem? Quem é? Quem é? Quem é? Me castra de tempo perto Quem é? Quem é? Que quando está contigo, fica tão inquieto? Quem é? Que em pensamento adivinha seus sonhos? Que quando tiver, fica todo Que sonho Quem é, sou eu que te mando flores Que falo de amores e que quer você Eu preciso de você comigo Quero ser o seu amante, o seu amor, o seu amigo Sou eu que te mando flores Que falo de amores e que quer você Eu preciso de você comigo Quero ser o seu amante, o seu amor, o seu amigo Na hora em que você quiser voltar Não tem segredos Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser no meu Só no sapatinho, não vem só Na hora em que você quiser voltar Não tem segredos Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser no meu coração Que mal é isso É bom isso É bom isso É bom isso